As embaixadas americanas poderão exigir as senhas de acesso a redes sociais dos solicitantes de visto para os Estados Unidos. Segundo o secretário de Segurança Interna, John Kelly, o objetivo seria reforçar os controles prévios dos visitantes e eliminar que possam constituir uma ameaça à segurança. A medida seria parte do que o presidente Donald Trump classificou como verificação extrema. A exigência afetaria particularmente os cidadãos de sete países de maioria muçulmana, o Irã, Síria, Líbia, Iraque, Somália, Sudão e Iêmen. Em audiência na Comissão de Segurança Interna da Câmara de Representantes, Kelly alegou que os procedimentos de controle de viajantes procedentes destes países ainda são muito frágeis e disse que gostaria de ter a possibilidade de verificar os sites que estes solicitantes visitam e o que fazem na internet. Kelly destacou que nenhuma decisão ainda foi tomada neste sentido, mas garantiu uma triagem mais rigorosa no futuro, mesmo que isso represente um atraso na concessão de vistos, e completou que aqueles que não quiserem colaborar não entram nos Estados Unidos.